Ficoca, ela tem que obedecer, já que você quer ficar aqui deitada, vendo televisão. Não pode ficar de ciúme, não pode ficar de ciúme, você é a cachorra da casa e a mascote. A mascote da casa, a mascote da casa, não pode ficar brigando. Os Estados brasileiros devem ouvir os presidentes da República. Responda ou faça. Não, não pode, você não pode me beijar. Ciumenta. Não pode me beijar.